olá galera do youtube eu queria mostrar pra vocês aqui que quer abrir um poço artesiano no seu sítio e você tem vontade de abrir um poço porque falta de água né aqui mesmo aqui gente tá sofrendo muito com falta de água que o rio nosso aqui secou tem mais ou menos um ano e não tem água a gente resolveu fazer esse poço aqui e eu vou te falar quanto é que custa para abrir um poço artesiano que nem falar um poço artesiano custa barato não é tão barato do jeito que eles falam entendeu eu vou te falar centavo por centavo quanto é que custou para abrir esse poço esse poço aqui eu paguei um rapaz que veio com um galho de goiaba e ele marcou mais ou menos onde é que fica esse poço aqui que diz que tem as fendas nas pedras e para fazer um poço você tem que pedir uma pessoa para marcar onde que vai dar água porque não é todo lugar que dá água não você pode abrir ali ó e não dá água e aqui já ele já marcou e deu água esse poço aqui deu mil e quinhentos litros de água por hora a água deu muito salobra ela não é água doce mas eu vou te falar mesmo o que interessa é quanto é que ficou para abrir esse poço porque nem fala que ele fica por três mil quatro mil cinco mil dois mil duzentos reais não é bem assim esse poço aqui o cara bateu mais ou menos seis horas para abrir ele aí ele veio com um caminhão e uma bomba para abrir esse poço aqui e esse ficar mais ou menos seis horas para abrir esse poço esse cano aqui ó logo de cara ele pede para você que fica de trinta e cinco a cinquenta e cinco por metro aí porque trinta e cinco a cinquenta e cinco trinta e cinco reais é se não der água nenhuma aí se você abrir um poço por exemplo de cem metro e abrir a trinta e cinco reais você vai perder três mil e quinhentos reais logo de cara você pede três mil e quinhentos reais se você abrir cem metro e não der água mas aí ele tem a opção quarenta e cinco e cinquenta e cinco quarenta e cinco por que quarenta e cinco quarenta e cinco reais é você arrisca se der água ou não der água você paga quarenta e cinco agora se der acima de mil litros é cinquenta e cinco reais aí ele dá a opção para você escolher quarenta e cinco dando água ou não dando ou cinquenta e cinco se der até acima de mil litros por hora aí eu resolvi que eu sou muito jogador eu gosto de jogar até em corrida de cachorro e aí você entendeu né aí eu joguei quarenta e cinco por metro e aí falei quarenta e cinco metros eu abri cem metros vai dar quatro e quinhentos mas não é bem assim não esse negócio esse cano aqui ó ele tem que ir até na pedra e você quer saber de uma o meu não deu pedra e ele desceu sessenta metros você sabe quanto é que deu sessenta esse cano custa cem real o metro então ficou a cento e quarenta e cinco real o metro não é quarenta e cinco não é cinquenta e cinco foi a cento e quarenta e cinco reais o metro então deu seis mil do cano seis mil reais do cano mas deu mais quarenta e cinco você vai somar sessenta metros vezes quarenta e cinco que deu dois mil e setecentos alguma coisa mas seis mil deu oito mil e seiscentos real para abrir esse poço mas não ficou só nisso não ainda tem uma bomba que custa mil e quinhentos mais quinhentos real de fio para você descer a bomba até lá você vai gastar mais dois mil reais a minha rede tá ali ó aí eu vou ter que ligar naquela rede ali aí eu vou gastar mais dois mil com oito mil e seiscentos esse poço ficou por dez mil e seiscentos não é do jeito que eles falam não cuidado para você não tentar olha falar que um poço ficou por três mil quatro mil não o meu aqui mesmo ficou por dez mil e seiscentos eu vou mostrar para vocês ver aqui eu tenho água a partir de vinte e quatro metros de oito metros na junho oito metros já deu água não deu certo isso aqui então gente eu peguei um copo aqui o copo aqui era maior do que o buraco aqui não deu certo não arranjei outro aqui ó vamos colocar aqui é mais ou menos nove metros nove metros para chegar na água vamos descer aqui para você ver como é que a água deu ó não chegou ainda tá vendo ué secou? então gente nós tentamos aqui com dois copos aqui não deu certo aí nós trouxemos esse aqui pequenininho e vamos descer aqui uns nove metros porque a água tá nove metros para ver se nós conseguimos trazer um pouquinho de água aqui para vocês verem nossas ó a raio da ok ó agora deu mais nove Ah não, não está amarrado aqui né Gil Deu na água lá agora Viu lá Gil Ó Viu Gil Ó Viu aí Gil o barulho Ó Viu Gil Presta atenção aí gente Viu aí, agora vamos trazer O copo de água para vocês verem Ó Vamos trazer ele, encheu lá Ele deu mais ou menos nove metros De profundidade para dar Para começar a dar água Vamos trazer a água aqui Para vocês verem O copo veio cheirinho de água Olha a água Está vendo Essa foi a água do poço, deu limpa, está vendo Se você olhar aqui Água limpa, agora Muito salgada Muito A água É um É muito salobra Então O poço deu a água Gente, aqui para vocês verem Eu vou jogar até dentro dele de novo Limpinha a água Está vendo Mas deu muito salubra A água Salgada para caramba E Mas vale a pena Para você que tem um sítio pequeno Igual o nosso aqui E precisa de molhar as plantas Não tem água E eu com o rio seco O rio nosso secou Aí Ficou mais ou menos Na faixa de 10 mil reais Que vai ficar esse poço Da gente aqui Mas vamos ver se vale a pena Eu vou instalar a bomba E depois que a bomba Estiver jogando água Nós vamos fazer mais um vídeo Mostrando para você ver Molhando as plantas Porque Isso aí É para você que está querendo Colocar Abrir um poço E acha que fica muito barato Não fica muito barato Você tem que deixar Pelo menos 8 a 10 mil reais No bolso Para você abrir Senão Você vai passar vergonha Então gente Essa foi mais uma dica Do canal Sítio Gil Sat E eu queria que você Compartilhe Escreva no canal Deixe seu like Vamos criar Uma família maior ainda Nós estamos perto De chegar aos 500 mil inscritos E logo logo Nós vamos superar Esses 500 mil inscritos E quero que você Faça parte Da nossa família E então Escreva Dá aquele joinha Deixe seu like E muito obrigado E se você estiver gostando Desse vídeo Inscreva-se No canal E se você ainda Continua gostando Cada vez mais Compartilhe ele Com seus parentes Com seus amigos No Facebook No WhatsApp E também Não se esqueça De clicar no sininho Para quando eu postar Um novo vídeo Você ficar informado Do seu equipamento eletrônico Que eu postei um novo vídeo